o pessoal beleza fazer um vídeo aqui do Marco das Três Fronteiras né do obelisco aqui vou mostrar para vocês todo lado Paraguai vou até o lado do Brasil ali rapidinho chegando aqui é o Marco das Três Fronteiras em Foz do Iguaçu aqui no Brasil ele tá bem bacana ele foi privatizado eles fecharam tudo né você paga uma entrada para chegar aqui nós estamos perto do pôr do sol já que é muito muito legal muito procurado eles fazem alguns shows aqui eu vou mostrar em outro vídeo para vocês os shows aí que eles fazem no Marco das Três Fronteiras aproximar um pouquinho do obelisco brasileiro ali deixar uma musiquinha tocando daí depois eu vou alternando aí algumas informações E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, eu vou atravessando aqui, tempo real, voando para vocês. Vamos até o lado argentino, ali ver o obelisco argentino, tá? Ele é mais simples, ele não é fechado igual o brasileiro, eles não cobram entrada, né? Você tem um acesso livre, ele não é tão elaborado, você viu que o brasileiro tem uma fonte em volta, é bem temático. Aí assistam no próximo vídeo que vocês vão ver que legal que é o marco dessas fronteiras, parte do Brasil. Tá aí o argentino, né? E o paraguaio nem tem, nem filmei porque no paraguaio ele nem tem esse tipo de... Tem um marco lá, mas é bem apagado, eu acabei não filmando. Tem um marco lá, mas é bem apagado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma